Eu já estou com a Aline Silva Oliveira. Ela é mãe de uma criança que está na FisioKids Terapias. Tudo bem contigo? Tudo bem. Aline, o que levou você a levar o seu filho para a FisioKids? Em primeiro lugar a necessidade dele para poder buscar a evolução dele e segundo as indicações que eu recebi da FisioKids pelas excelentes profissionais que tem lá, os cuidados que elas tem. Elas são muito cuidadosas, são umas queridas demais, todas elas. A secretária é excelente, todas elas. E o motivo é esse, de ter continuado lá. Qual o probleminha dele? O Miguel, ele é autista. Ah, é? É. Então, tudo para ele é para ontem? É, para ontem, não dá para esperar. É verdade. Já está aqui. Qual que é o nome dele? Miguel, Miguel Magno. Oi, Miguel. Vem aqui, faz favor. Miguel, o que você acha da FisioKids Terapias? Ela é bem boa. Você gosta? Sim. Você gosta das profissionais que cuidam de vocês lá? Aham. E a tia Malu? Também. Ela é querida? Aham. Você fez amizade? Sim. É? Aham. Você recomenda? Sim. Que graça. Mãezinha, obrigada, tá? Por nada. Eu já estou com a Eduarda. Ela também tem o seu filho de 10 anos na FisioKids Terapias. Ele está aqui, ó. Olha que morano lindo, gente. Muito bonito. Aliás, acho que eu vou dar um oi para ele. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo. Você está na FisioKids lá da tia Malu? Sim. E você gosta de lá? Sim. Fez muitos amigos? Mais ou menos. Estou fazendo agora e tenho mais dois. Na hora da brincadeira é melhor, né? Aham. É aqui que vocês se conhecem? Aham. Estão jogando junto? Aham. Que ótimo. Quantas vezes por semana você vai para a FisioKids Terapias? É uma vez por semana, na quarta-feira. E você acha que uma vez por semana está bom? Sim. Obrigada, viu? De nada. Agora vamos conversar com a Mãezinha. Mãezinha, ele está há quanto tempo na Fisio? Quatro meses. E você está gostando do resultado? Muito. O desempenho dele na escola foi deslumbrante. Se alguém que está aí nos assistindo agora e ficar pensando o que é essa FisioKids ou coisa assim, você pode falar o que é a FisioKids e se você recomenda? Sim. A FisioKids dá um desempenho, um avanço muito grande para a criança, principalmente que nem o meu tem o TDAH, ele precisa muito do foco, atenção, né? E está sendo muito bom. Porque em um mês, ele fazendo na escola, eu já tive grande evolução com ele. E você acha que deve continuar então? Porque está dando um bom resultado. Sim, bastante. E você recomenda a FisioKids? Recomendo. Muito. A tia Malu, ela é uma boa professora, vamos falar assim? Sim, com certeza. Ela é fisioterapeuta, né? É. Que Deus abençoe você e seu filho. Amém. Você também. Obrigada. Eu já estou com o Thomas Pereira da Rocha, ele é pai do menino, ele trouxe o filho para brincar nesse dia tão especial, que é a Malu está fazendo isso como aniversário da clínica e também pelo dia das crianças, né? É um momento muito especial da FisioKids terapia. O seu filho é portador do quê? Meu filho, ele nasceu com a malformação na coluna, é mielo-meningocele, lombar sacral, né? Aí ele, devido a malformação na coluna, ele tem hidrocefalia, tem duas válvulas na cabeça e ele usa cadeira de rodas, né? Mas é um menino ativo, na verdade ele é um milagre divino. Amém. Meu filho, ele ficou, quando ele nasceu, ele ficou cinco meses internado. Ele foi desenganado, teve infecção generalizada, foi entubado, teve que fazer manobra para ressuscitar. Meu filho, ele é um guerreiro na essência da palavra. E, mais ou menos uns dois anos, a gente passou a integrar ali a FisioKids, né? E a gente, nós moramos em Goiirê, aí a gente vem duas vezes na semana. E a oportunidade que a Malu proporciona a todos os pacientes, independente da sua condição de autismo, ou deficiência intelectual, ou deficiências diversas, né? É muito bacana a gente ver a acessibilidade, a gente ver a integração, a gente ver a humanização do espaço, né? A gente se sente em casa ali. Com certeza. Thomas, mas como que você soube da FisioKids e quem recomendou a FisioKids para você? Olha, na verdade, a gente descobriu pela internet. Que até então, o Pedro Henrique, a gente fazia tratamento dele de fisioterapia intensiva, o pediassuíte, em Cascavel. Era mais longe. Isso, aí a questão de logística, a gente passou a pesquisar nas cidades vizinhas. Aí a gente descobriu a Malu. E você está satisfeito, Thomas? Com certeza, com certeza. É só uma pena que a gente não tenha, assim, maiores condições para proporcionar outras terapias, né? Que ele necessita. Mas, com certeza, a gente está totalmente satisfeito. Eu fico muito feliz. Você recomenda para as pessoas a FisioKids terapia? 100%, 100%. Você só procurar? Só procurar. Ali o pessoal, toda a equipe, eu não digo profissionais, são anjos que a FisioKids tem ali, né? E eles atendem cada um com a sua particularidade, da forma que eles necessitam. Muito obrigada, Thomas. Que Jesus te abençoe grandemente. E muita saúde e uma feliz e abençoada recuperação para seu filho. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu estou com uma pessoa muito querida, muito linda e com um bebê muito lindo também, que é a Carla Grego Andrade, que ela está aqui comigo. Eu conheci a Carla há muito tempo atrás. Eu falo que ela é a minha modelo. Ela é muito bonita. E ela está aqui com o bebê dela. Tudo bem, Carla? Tudo. E você também? Bem. Graças a Deus. Fala um pouquinho do seu bebê. Gente, ele é muito lindo. Fala um pouquinho do seu bebê. Então, pessoal, o nome dele é Gabriel. Ele nasceu com deficiência auditiva e daí nós fizemos o implante coclear. Agora está ouvindo, graças a Deus. E a Fisio Kid é muito importante aqui na nossa vida. Nós fazemos as terapias com a Fisio, com as meninas. Elas são excelentes. Só tenho que agradecer, né, meu amor? E também as Fono são muito importantes. Ali na Fisio Kid, terapias, ali você encontra o tratamento completo para ele? Sim. O tratamento é muito importante. As meninas são excelentes. E é uma equipe completa, né? É uma equipe multidisciplinar. E o... Quanto tempo que ele está ali com a Fisio? Com a Fisio Kid, desde o ano passado. É? É. Você está gostando. Sim, muito. O resultado é bom. Muito. Já deu uma evolução muito grande, né? Agora ele já está quase andando, graças a Deus. Quando ele for para a escolinha, ele está preparado. Sim, preparado. Você está muito lindo. Oi? Obrigada. Tudo bem? Olá, tudo bem? Mas está bom, Carla. Muito obrigada. Que Jesus abençoe você. Amém. E o neném também. Gabriel, né? Gabriel. Gabriel, tudo de bom para você, tá? Que você seja uma criança muito feliz com esses caixinhos. Obrigada. Obrigada. Vocês já acompanharam uma parte de entrevistas aqui com mães, com pai, né? Mas agora eu vou para o comercial e volto com mais entrevistas. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente de agência da cooperativa Cicred aqui em Umarama. Quero fazer um convite especial para vocês participarem do nosso capital social premiado. São um milhão de reais em sorteios, sendo distribuído 10 sorteios mensais todos os meses. Para participar, pessoal, é muito simples. Basta procurar uma agência do Cicred, colocar 100 reais por mês e você ganha um número da sorte. Se quiser dobrar as suas chances de ganhar, basta investir no capital social programado. E quanto mais valor você guardar, mais as suas chances de ganhar. Participe você também. Procure uma de nossas agências. Estaremos prontos para te receber e explicar. Abra uma poupança Poupe, poupe a beça São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Agora eu estou com ela A nossa fisioterapeuta No qual os pais falaram tão bem dela até agora Que ela é fisioterapeuta A Malu Danione Já fiz matéria com ela, eu acho que umas três vezes Na clínica fizemos também E é emocionante o trabalho que ela faz Um trabalho produtivo para aquelas crianças que precisam de fisioterapias Tudo bem Malu? Tudo bem, graças a Deus Malu, o que você está fazendo com as suas crianças aqui no shopping? Estou incluindo as minhas crianças nas brincadeiras que toda criança gosta E diferente Exatamente Vamos trazer as nossas crianças Independente se elas tenham alguma patologia ou não Alguma deficiência ou não A gente consegue adaptar E mostrar para todo mundo que eles estão aqui também E tem merecimento para isso Verdade A clínica fez aniversário? Ai, fez! Cinco anos, meu Deus! Cinco anos já? Cinco anos de gratidão Eu falei, cinco anos, assim, é muito emocionante para mim Estar fazendo cinco anos é uma grande conquista A clínica existe por causa de uma criança com paralisia cerebral Então tudo que eu tenho vontade E o meu filho tem direito, as outras crianças também têm Então, assim, é uma grande conquista Eu fico muito feliz por todos os pais que acreditam no nosso trabalho, né? Não, eu falo que a clínica não é minha A clínica é de todo mundo Então os pais hoje chegaram aqui Ai, Malu, sua festa está linda Eu não É a nossa festa Porque é para vocês Com todo o coração É de mãe para mãe É do meu filho para o filho de vocês Nada melhor do que uma pessoa que tem uma criança Eu falo assim, né? Como uma deficiência Eu não sei se a gente fala uma deficiência Deficiência, exatamente É Ela entende tudo Ela sabe do que uma mãe precisa e do que a criança precisa Ela simplesmente, um dia Doutor Claudio Francisconi, cardiologista Chegou em casa, ela falou Claudio, eu quero uma clínica Exatamente, né? Claudio, vamos proporcionar ao Henrico É uma qualidade de tratamento Onde tem nos melhores lugares do Brasil Então se o Henrico precisava A gente conseguiu trazer Montei a equipe Tem uma estrutura Que a gente só vê em grandes centros Toda estrutura que eu tenho Principalmente da área da fisioterapia Eu falo assim Eu sou a melhor clínica de fisioterapia Sim, porque meus profissionais são extremamente capacitados E eu proporciono todos os materiais Da reabilitação de última geração Que todo mundo precisa Toda parte neurológica precisa Então hoje eu estou me achando E estou falando Sim, a Fisio Kids é a melhor clínica de fisioterapia De Humarama e toda a região do Noroeste Se bobear um pouquinho Ela fala que é do país também Ah, se duvidar eu falo mesmo Sabe por quê? E ela tem razão Porque o que a Malu já fez Porque ela trabalhava com ecoterapia, né? Isso Quando eu conheci ela Há muitos anos atrás Há 15 anos atrás E ela sempre trabalhou com crianças Que estavam precisando de cuidados especiais E foi indo Que ela foi amadurecendo a ideia E colocou o marido contra a parede E exigiu uma clínica Exato E hoje a clínica existe E hoje ela cuida de quantas crianças? 191 É um número grande É uma responsabilidade enorme Mas é com todo carinho Com todo cuidado Com tratamentos Enfim Eu cresci Porque Deus me deu essa oportunidade Eu só tenho a agradecer a todo mundo Igual eu já falei Que acreditou no meu trabalho Que acreditou em mim Que acreditou na clínica E a clínica virou o que virou E estamos aí com 5 anos Graças a Deus 5 anos de muita luta De muita conquista De muitas provações Porque a gente não é feito só de felicidade Mas as coisas As boas e importantes da vida São muito maiores Do que as coisas ruins As coisas ruins a gente aprende E as coisas boas Que nos levantam Todos os dias É por eles que eu estou aqui É pelo Henrico que eu estou aqui É por todos os pacientes que eu estou aqui Para mostrar para todo mundo Que nós existimos Nós somos pertencentes De todos os lugares Principalmente nossas crianças com deficiência Então essa semana passada Na sexta-feira A gente comemorou o dia mundial Da paralisia cerebral Então foi um dia Assim bem importante Porque a fisioquidez Existe por causa de uma criança Com paralisia cerebral E nós temos que levar isso Olha aqui Quantas crianças cadeirantes Nós não temos aqui Crianças portadoras De todos os tipos de deficiência Então a fisioquidez É para isso Para todos os tipos de deficiência Sem exclusão de ninguém É todos muito bem vindos Muito bem cuidados E muito bem tratados Deus escolheu a sua mulher a dedo É Deus escolheu a sua mulher a dedo É para você mostrar a camiseta E camiseta linda Colorida Bem Bem para as crianças mesmo Exato Quantos profissionais Trabalham com você hoje Malu? São oito profissionais Hoje na fisioquidez No começo do ano A gente vai ampliar Vai ter mais Então assim A gente Hoje eu tive que Aumentar o espaço Da fisioquidez Para a clínica Poder crescer Com novos profissionais Realmente por causa Da demanda Dos pacientes Então hoje Nós temos oito Ano que vem Teremos inovações Os oito continuam Com mais alguns Só cresce Só cresce Só cresce Daqui um dia Ela está assim Com a quadra toda Ai amei É o meu sonho Ainda vamos lá Diz que sonho bom É aquele que se sonha junto Que se sonha junto E que se realiza junto Exatamente Então a gente sonhou Com uma coisa pequena Hoje nós temos Graças a Deus Eu falo que tudo é Por consequência dele Se não fosse Deus Eu não estaria aqui Se Deus não tivesse colocado Henrico na minha vida E me dado a oportunidade De crescer como ser humano E eu falo que o Henrico É minha pós-graduação Meu doutorado Meu pós-doc E a gente faz Das adversidades da vida Uma oportunidade de crescer E graças a Deus Eu e o Cláudio Entendemos disso Entendemos que a nossa missão Não era só o Henrico A nossa missão era Os outros também Então Deus colocou isso Na nossa vida E a gente falou Vambora Erguemos a cabeça Levantamos E vamos ajudar Todo mundo que for preciso E aqui estamos Gente Bom Quem está acompanhando Esse bate-papo Já sentiu Que ela vive Respira Fisioquides terapias Exatamente Malu Quem quiser procurar você Porque tem uma criança Com uma deficiência Tem espaço Como que vai fazer? Sim Sim Olha Hoje a gente trabalha Com uma lista de espera Mas essa lista de espera Ela anda bem rápido Porque a gente Vai acrescentando Profissionais novos Igual estou falando Então assim A gente sempre consegue Encaixando A gente só pede assim Respira Que a gente consegue encaixar Mas A gente sempre consegue Sempre consegue Porque todo mundo precisa Então se todo mundo precisa A gente tem que dar um jeito De encaixar todo mundo Né? Certo? Sim É justo né? Porque o meu precisa O da amiga precisa Do outro amigo precisa Então a gente encaixa todo mundo É igual coração de mãe Sempre cabe mais um Mas é verdade O Henrico Eu estava conversando Com ele antes Eu perguntei pra ele Assim Você quer falar Na televisão comigo? Aham Pode? Não Ele Olha Ele Mas tem um vídeo dele Eu acho que é a fisioterapeuta Que está conversando com ele Né? Ou é você? Essa semana passada É Não é nem a fiz e nem eu Nós deixamos ele sozinho Porque ele falou que ele não queria ninguém perto dele Porque o Henrico é assim Né? Eu quero me aparecer sozinho E daí foi a menina do marketing Com ele Falando da paralisia cerebral Então você vê que ele é uma criança Que sabe explicar Da maneira dele Aos sete anos de idade O que é E que pra muita gente entender É mais fácil Né? Do que a gente vir aqui Dar uma aula Sobre paralisia cerebral Né? Então ele do jeitinho dele Conseguiu passar Pra todo mundo Realmente que é Porque eu desde bebê Eu ensinei Que ele teria Uma condição Diferente das outras pessoas Mas nós todos somos diferentes Por que que ele tinha que ser igual? Né? Então eu sempre expliquei pra ele E eu sempre expliquei o que aconteceu com ele Então ele falou assim Então eu vou falar Já que hoje é o meu dia Então eu vou falar Vai lá falar Você achou Tava Tava se achando Já viu pra quem puxou, né? Tá a mãe Tá o filho Tá o filho Exatamente Exatamente Mas eu fico muito feliz Eu amo o jeito da Malu Pra Malu não tem tempo ruim Com tudo que ela enfrentou Viajou Muito, muito, muito Com medo Aqui está ele, ó Oi Agora Tudo bem contigo? Tudo Dá pra gente falar um pouquinho? Sim O seu nome? Henrico Henrico Há quanto tempo você faz físio? Sete anos Sete anos Mas o que que aconteceu com você? Paralese Paralese cerebral E o que que você tem de diferente? Eu esqueci de respirar na hora de nascer E fez machucadinha aqui E eu tenho problema na perna Sério? E você está na Fisio Kids? Sim Lá na clínica da Malu? Sim Por que a Fisio Kids existe? Por causa de mim A Fisio Kids existe por causa de você? Sim É sério E quem que é a Malu? Minha mãe E o nome do papai? Cláudio O que que o pai faz? Cardiologista Você tem mais irmãos? Não Só o Enzo Ah tem sim O Enzo Olha lá o Enzo Só o Enzo Só o Enzo E você gosta de fazer fisioterapia? Você é obediente? Sim Você obedece a mãe? Sim É? Lá na clínica Fisio Kids Qual a fisioterapeuta que você mais gosta? Tia Gabi Ai 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 Vai arrumar encrenca Vai arrumar encrenca? Vai a Tia Gabi Mas tem mais outras, não tem? Tem Ah, então tá bom A Tia Le A Tia Le A Tia Maria A Tia Mari A Tia Alexia É A gente fica mais com ela, né? É, porque ela tá mais tempo com ele Ah, entendi Você não quer mandar um beijo bem especial Pra todas as crianças que estão assistindo a gente pela TV? Então manda lá Manda lá Fala, vou mandar um beijo Vou mandar um beijo Fala Vou mandar um beijo Pra todas as crianças Pra todas as crianças Pra todas as crianças da Fisio Kids e Terapias Sim Tá bem? É uma figura Maravilha, gente Não precisava aparecer alguém melhor na hora É bom, viu, gente? Muito bom O que eu acho interessante no Henrico Eu falo que ele é um bailarino Porque ele anda na pontinha do pé Exato Exatamente É porque o Henrico mantém paralisia cerebral Então ele tem o que a gente chama de espasticidade Daí, né? Tá sem órtese Hoje tá tudo liberado E daí vem pra pontinha do pé Mas logo será corrigido isso daí também Eu acho interessante que quando ele tá caminhando Que a Malu está por perto Henrico, calcanhar no chão Abaixa o pé E daí abaixa, né? Porque a mãe dando bronca, né? Então tem que abaixar fazer o quê, né? Você é aquela tipo de fisioterapeuta Que fica o tempo todo Literalmente No pé dele Ou você deixa ele viver tranquilamente em casa E lá na Fisio Kids Que ele faz o tratamento? Não Eu sou a mãe chata A chata necessária? É, é porque assim, sabe? Eu costumo dizer o seguinte O Henrico teve todos os diagnósticos médicos Que ele nunca andaria Nunca Então eu não ouvi isso de um médico Eu ouvi de 90% dos médicos Porque a maior parte das crianças Só 20% andam com paralisia cerebral E quando eu escutei Que o Henrico nunca andaria Eu falei, não Eu não admito que ele não anda Eu vou viver pra ele dar um passo Essa é a Malu Exatamente Então assim, eu fiz da minha vida A vida do Henrico Então eu mudei toda a estrutura De uma casa Toda a estrutura De uma família E coloquei todo o meu conhecimento Fui buscar conhecimento Porque a gente não sabe tudo Então a gente tem que ir atrás De pessoas que nos Saibam mais do que a gente Nos ensinem E eu jurei Naquele momento De todas as vezes que eu escutei Eu não peguei aquilo pra mim E eu falei, não Ele vai andar Porque a última palavra Vem de Deus Então eu mudei toda a estrutura Familiar Rotina E adaptei tudo Você não vai pegar ele assim Você vai pegar assim Você vai sentar pra brincar assim E até hoje Isso persiste Então Tudo do Henrico É pensado Claro que Final de semana É tudo liberado Ele tá aqui Ele tá sem ordem Ele tá graças a Deus É Mas hoje, né Esse ano Eu respirei um pouco mais E falei Ele precisa também ser criança Mas ele é cobrado E ele sabe que ele é muito bem cobrado E ele se cobra Porque ele aprendeu assim Que ele sabe Que pra ele conseguir Brincar Ele precisa Fazer tal exercício Pra ele conseguir fazer tal coisa Ele precisa Sentar da maneira correta Andar da maneira correta Então Tudo pra ele Não foi fácil E não será Né Vai ser mais difícil Mas A mãe dele é brava O pai é mais bonzinho Dependendo da mãe O pai Passa bastante É bom na cabeça Mas a mãe briga com todo mundo A mãe é chata Implicante Né Mas é assim É igual o Cláudio fala É Eu tinha o conhecimento básico E hoje A maluca eu era Cinco anos atrás Sete anos atrás Né Quando o Henrico nasceu Ela é muito diferente Com a clínica também Todos os anos A gente cresce mais Todos os anos A gente aprende mais Então Proporcionar isso Não só para o Henrico Porque todo mundo Aprende com o Henrico Né Toda equipe aprende com o Henrico Porque ele tem Muitas pessoas por trás dele Não só em Umarama Fora de Umarama também Então É A equipe sempre Que tem a oportunidade De estar junto Nos tratamentos do Henrico Todo mundo cresce Todo mundo aplica nos pacientes E isso é o importante Não é só para ele É para todo mundo O que o Henrico tem Todos têm Né É indiferente A última pergunta Eu teria muitas outras Né Mas Malu O Henrico Ele frequenta Escolinha normal? Sim O Henrico frequenta Escola normal Porque o Henrico Ele não tem um comprometimento Intelectual Ele tem um comprometimento Motor Na realidade Também Se ele tivesse um comprometimento Intelectual Ele também poderia Frequentar a escola Normal Porque É sabido de lei Nós temos a lei Para nos amparar Então a lei permite Que as crianças Portadoras de deficiência Seja ela intelectual Motora Frequente a escola normal Mas no caso do Henrico Ele vai para a escola normal E precisa só de pequenas ajudas Para fazer as atividades Devido a condição motora Isso Condição motora Mas o resto Ele vai embora Malu Para encerrar nosso bate-papo Porque com certeza Muitas outras matérias Estaremos fazendo Porque a Fisioquides Terapias Ela é modelo Ela é única É maravilha Eu gosto muito E me emociono muito sempre Quando eu falo Da Fisioquides Terapias E principalmente Com a Malu E as suas parceiras Na clínica As fisioterapeutas Ela é demais Ela veste a camisa Mesmo 24 horas Vocês que estão me ouvindo Em casa Me assistindo Confie se precisar Da Fisioquides Eu te garanto Que traz resultado É tudo de bom Eu vou te deixar à vontade Para você deixar um recadinho Para o pessoal Ah e lembrando também Que este momento Aqui no shopping Com as crianças É pelo dia das crianças também Exatamente Eu gostaria de agradecer A todos os pais Por confiarem no nosso trabalho Por todos os pais Darem a oportunidade De eu aprender com eles Porque não é eles Que aprendem com a gente só É uma troca Né E agradecer toda a minha equipe Porque sem ela Nada Teria sentido Eu preciso de todas Agradecer a você Tamires Por ter vindo aqui Fazer a entrevista A todos os parceiros Olha Minha família O meu marido Que me incentivou Que veste a camisa comigo Né E a todos os colegas De profissão Que estão na cidade Que não estão na cidade E que realmente Acredita no nosso trabalho E acredita Que tudo tem um porquê Na vida Se O sol Eu costumo falar Que ele nasce Para todo mundo Mas tem uma razão de ser Mas o meu sol Ele tem uma razão Muito linda Muito especial Ele é O Henrico É a luz da minha vida É o que dá sentido É o meu respirar Né Todos os dias Porque ele é a minha Preocupação constante E com ele É a Fisio Kids Então o meu trabalho Não se encerra Quando eu fecho as portas Da Fisio Kids O meu trabalho Ele só Está começando Porque eu fico Até meia noite Uma hora da manhã Conversando com os pais Acalmando os pais Né Então o meu trabalho Final de semana Feriado Isso para mim não existe Para todo mundo existe Mas para mim não Porque eu tenho Dentro de casa A minha razão Então Sintam-se em casa Fisio Kids É um lugar para todo mundo Para todas as patologias Para todas as crianças Com deficiência E adultos Porque nós temos adultos também Vocês viram Mas nós tínhamos adultos Brincando aqui Então assim Eu vou para o comercial E eu volto já Música 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 Tchau, tchau.